Fachada de uma escola no meio de árvores, um aluno porco espinho entra na sala. Acena timidamente para os colegas. Passa com dificuldade entre as carteiras. Senta-se ao fundo. Uma aluna raposinha acena para ele. Dentro do ônibus escolar, ele tenta achar um lugar. Um porquinho põe uma mochila no assento vazio. A raposinha observa preocupada. Ele senta-se ao fundo. No pátio, os colegas jogam bola. Ele tenta pegar. A bola cai sobre sua cabeça. Fura. Decepção. Um porquinho empurra os colegas no balanço. Recolhe as mãos perto do porco espinho. Ele entra tristonho no ônibus. A raposinha acena. Ele senta-se ao seu lado. Esbarra e fere o rosto dela com os espinhos. Olha pela janela. Neva lá fora. A escola está enfeitada para o Natal. Dentro, a raposinha cochicha com os colegas. Eles saem da sala. Ele sai da escola cabisbaixo. No pátio, os colegas lhe dão uma caixa de presente com um laço vermelho. Ele abre, tira ansioso, os rolinhos de isopor à procura do presente. Olha desapontado para a raposinha. Ela pega os rolinhos e coloca na ponta de cada espinho. Todos os colegas o abraçam carinhosamente. Ele fecha os olhos e sorri. Na tela, a frase Acredite no amor. Audiodescrição Ver com palavras.